Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando mais uma nova função que acabou de sair esses dias dentro do Instagram para você estar compartilhando vídeos para outras redes sociais. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vendo o teu Instagram aqui no meu dispositivo, logo em seguida já estou aqui com o vídeo para estar mostrando para vocês como está compartilhando a partir de agora. Vou apertar nessa opçãozinha aqui que tem de estar enviando, aperto na opção e logo após isso já vai estar aparecendo agora para vocês aqui embaixo as opções de copiar link, enviar para Snapchat, SMS, Messenger, WhatsApp, Facebook, Twitter e muito mais. É uma nova função que apareceu no Instagram para vocês. Então se você ainda não viu, corre lá no Instagram, verifica se já tem dentro da sua conta e se não tiver, vai lá na Play Store e atualiza o seu Instagram. Então é uma configuração muito legal que apareceu. No mais, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone.